Os responsáveis pela estrutura, pela administração do aeroporto de Goiânia não falam a verdade quando dizem que zelam pelos passageiros e por toda aquela estrutura que lhes compete administrar. Portanto, é o seguinte, há vários meses, se não anos, quem chega ali no aeroporto, ao sair, percebe claramente que alguma coisa está errada. Tem gente que falta ir na esteira para poder fisgar passageiros para entrar nos veículos. Os taxistas que têm ponto fixo ali têm que brigar com essa gente que estão fazendo o lado errado da questão e isso nunca foi levado a contento, isso nunca foi tocado com a rigidez que sempre mereceu. Deu no que se esperava. Briga generalizada ali com perigo, inclusive, de sobrar para os passageiros. Muita gente foi ali lesada por gente que não devia estar ali pegando seus passageiros. Eu mesmo, uma vez, fui vítima disso. Portanto, olho no olho, que daqui para frente realmente aquela estrutura, principalmente no embarque e desembarque, seja administrada cumprindo-se a lei. Quem pode estar ali, estará. E quem não pode, tem que ser levado para a delegacia, sim, senhor. E tem que ser rígido, porque se isso for apenas por breves momentos, por breves semanas, o pessoal errado volta. Portanto, vamos respeitar o passageiro, pelo menos nisso, porque as companhias aéreas nos desrespeitam sempre.